Então a gente vai dar sequência ao que a gente estava falando, seguindo o monohibridismo. Lembra que monohibridismo é o estudo da herança de uma característica por vez. Então quando a gente estuda qualquer caractere que o ser tenha, mas ele de forma isolada. A gente já falou, língua enrolada, se o seu óbito da orelha é preso ou é solto do rosto, se você é albino ou não, são as características aí. Isso a gente chamava de monohibridismo. O monohibridismo, só para te lembrar, ele faz parte do que nós chamamos de primeira lei de membro. A primeira lei de membro. Nessa primeira lei, eu vou escrever aqui depois o apago, nós estudávamos o quê? O indivíduo que é, tem uma característica dada por um par de genes, o gene azão e o gene azinho. O gene azão é dominante e o azinho é recessivo, certo? Ou seja, é um caso de dominância completa, o azão domina azinho. Isso que a gente viu até agora, só que a gente vai começar a ver variações. Mas vamos começar a ver casos onde o azão e o azinho não se dominam. Essas são as primeiras variações do monohibridismo. Então deixa eu apagar esses caras aqui que eles não vão fazer parte desse momento. Essa era só a base que a gente teve anteriormente. Bem, nós temos alguns casos de variações de monohibridismo. O primeiro deles são as heranças sem dominância, como o nome diz, heranças sem dominância. Ou seja, ninguém domina ninguém. Pô, mas como assim ninguém domina ninguém? O gene é formado por um par de alelos. Normalmente nós temos o azão dominando o azinho, certo? Só que agora não vai ser assim. Agora a gente vai ter um par de alelos e eles não dominam entre si. Dois casos aparecem para vocês aqui no quadro. Dá uma olhada aí rapidinho, por favor. No primeiro caso, ele está sendo exemplificado pela cor das pétalas da flor de uma planta chamada de planta maravilha, ou miliabilis jalapa. Essa plantinha aqui tem dois genes, um par de genes, que determinam a cor de suas pétalas. Um dos alelos dá a cor vermelha e o outro alelo dá a cor branca. Se você notar aqui, eu não usei maiúsculo e minúsculo, eu usei letras diferentes. O Vzão determinando a cor vermelha, o Bzão determinando a cor branca. Deu para ver? Agora o que acontece? Se a flor da planta maravilha só tiver genes B, ela vai ter pétalas vermelhas. Se a flor da planta maravilha só tiver genes B, ela vai ter pétala branca. Aonde que a gente vê dominância? Sempre vemos dominância no heterozigoto. E o heterozigoto, no caso, é o Vb, onde V é para vermelha e B é para branca. Essa flor aqui vai ser vermelha ou branca? Nenhuma nem outra. O que ela vai ser? Ela vai ser a mistura das duas características. Quando nós temos as duas características misturadas, não vai ser nem vermelha nem branca. Qual vai ser a cor? A planta vai ser rosa. Então, o que está acontecendo no primeiro caso, é um caso onde os genes B e B não se dominam. Quando os dois aparecem juntos, as características se misturam. Toda vez que você tem uma herança sem dominância, onde no heterozigoto as características se misturam, isso é um caso chamado de dominância incompleta. Dominância incompleta. Ou seja, um alelo não domina o outro e as duas características se misturam uma na outra. O primeiro exemplo de herança sem dominância, então, a dominância incompleta. Beleza? O segundo exemplo diferencia de forma bem fácil de entender. Olha só qual é. No exemplo 2, a gente fala de pelos que formam o corpo do gado de chifre curto, de short horn, chifrinho. É um dado muito comum, muito comumente criado nos Estados Unidos. Esse cara tem esse trechifre bem pequenininho mesmo. A cor do pelo deles tem dois genes que determinam a cor. Na verdade, dois alelos de um gene determinam a cor. O gene pode ser ou o azão, que determina uma coloração agute. Que coloração agute é essa? Agute é uma coloração meio que provermelho. Provermelhado. Da mesma forma que nós humanos temos cabelos ruivos, eles também tem o cabelo provermelhado, só que não é tão vermelho assim. É meio vermelho, entre vermelho e castanho. Essa cor entre vermelho e castanho ganha o nome de agute. E o outro alelo dá coloração de pelos completamente branca. Então, se o gado tiver geniazão, o agute vai estar presente. O gene besão deixa a cor branca presente em seus pelos. Legal? Agora, como é que ficam as combinações dos genes formando os fenótipos? Como os genótipos formam os fenótipos? Se o boi ou a vaca só tiverem genes A, só forem azão, azão, os pelos serão de coloração agute. Se só tiverem genes B, os pelos serão de coloração branca. O diferencial está sempre na tenozigoto. Se fosse um caso de dominância completa, esse cara seria ou agute, se o azão fosse dominante, ou branco, se o besão fosse dominante. Só que ninguém domina ninguém. Qual é a cor desse cara, então? A cor desse cara é agute com branco. Esse cara é ma-ia-do. Ma-ia-do. Ninguém domina ninguém. E aqui, as duas cores aparecem ao mesmo tempo. Quando você tem um caso de herança sem dominância, onde as duas cores aparecem ao mesmo tempo, não é mais dominância completa. Mudou de nome. O nome disso aqui é codominância. Então, só para diferenciar, na condominância, as duas características aparecem ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, condominância, os dois fenótipos aparecem juntos. E aqui, na dominância completa, os dois fenótipos se misturam. Então, aí, para vocês os dois casos de herança sem dominância. Valeu? Abraço! E aí, ó, 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 ó.